O eleitor que não votou nas eleições 2020 e nem se justificou, tem até o dia 14 de janeiro de 2021 para apresentar a sua justificativa junto à justiça eleitoral. Também existe um novo prazo para as cidades que tiveram o segundo turno, mas sempre é importante que todos se mantenham em dia. O prazo para apresentar a justificativa, ele vem 60 dias após a eleição. Então, para o primeiro turno, no caso, vai ser o dia 14 de janeiro e segundo turno, nos municípios em que houve, 28 de janeiro. Devido à pandemia e assim como no próprio dia do pleito eleitoral, a justificativa é feita de maneira online. A justificativa é feita através do site no Sistema Justifica, o site www.tre-mg.jus.br Ou através do aplicativo e-título, que pode ser baixado nas lojas do Google Play e Apple Store, é gratuito. E o aplicativo direciona a justificativa para o sistema. Os documentos pessoais deverão ser apresentados e também a justificativa com alguma comprovação deverá ser anexada para apreciação do juiz eleitoral. Informar o motivo da ausência às urnas e anexar algum documento que comprove esse motivo. Então, no caso de uma pessoa que não votou por motivos de saúde, anexar um atestado médico, por exemplo. Ou uma pessoa que não estava no seu domicílio eleitoral, anexar algum comprovante que estava em outro município. De hospedagem, passagem de ônibus, abastecimento em outro município. No dia da eleição, que tenha sido em um município diverso daquele que ele está inscrito como eleitor. A aparecida de Fátima, por exemplo, quase todos os anos ela precisa fazer a justificativa. Embora ela vote em Poços de Caldas, aos fins de semana ela precisa viajar. E afirma que nesse ano facilitou bastante, podendo desenvolver a justificativa de forma virtual. Já tem alguns anos que eu justifico o meu voto, porque eu voto aqui em Poços, porém eu sou de Botelhos. Então, nos finais de semana eu sempre estou na casa da minha mãe. E eu indo para lá, eu prefiro ficar lá e justificar. E ainda mais esse ano, por conta da pandemia, eu preferi não sair. Então, com o título ficou bem mais fácil, né? Embora o voto seja muito importante, mas eu prefiro justificar. Vale lembrar que aqueles que perderem o prazo podem encontrar problemas, até mesmo para a emissão de novos documentos. Ele não obtém a quitação eleitoral, então impede ele de obter passaporte, de tomar posse em concurso público. O empregado público, quem tem emprego ou função pública, pode não receber os seus vencimentos. A analista da Justiça Eleitoral reforça que durante este período, também em Poços de Caldas, os atendimentos presenciais foram suspensos, mas tudo pode ser consultado de maneira online. Em toda a Justiça Eleitoral mineira, o atendimento presencial está suspenso. Então, o atendimento está sendo feito através dos e-mails e telefone dos cartórios eleitorais, que podem ser obtidos no site do TSE. Aí dá para fazer, inclusive, requerimento de alistamento eleitoral, transferência, revisão de dados, tudo de forma digital, sem precisar comparecer ao cartório. Quando a situação se restabelecer e a gente voltar a fazer o atendimento presencial, as pessoas que não tiverem ainda o cadastro da biometria serão convocadas, e que fizeram esses procedimentos de forma virtual, serão convocados a comparecer para coletar a biometria. Foto, digitais, assinatura eletrônica.